Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Dinho aqui do Pomar no Japão. Estamos aí pra mostrar pra vocês hoje aí o início das brotações das minhas videiras. Começou aí, vou mostrar como que tá cada uma delas. Tô bastante empolgado. Pra quem tem videira em casa sabe que essa é uma época que a gente fica bastante feliz, né? Quando vê as geminhas estourando ali, vindo as brotações. Vou também fazer a desbrota, já tá na época da desbrota, né? Vou mostrar pra vocês aí. Tá bastante vento aqui hoje. Quem pensava que o frio tava indo embora, deu um esfriado essa semana aqui, de ontem pra cá, né? Devido a um taifu, que é o furacão, né? Tá passando um furacão lá na parte de baixo. Não tá nem chegando no Japão, mas tá bastante vento por aqui. Então desculpa aí essa ventania, esse barulho de vento aí. Mas vou mostrar pra vocês aí, vamos lá. Vou mostrar a primeira delas, que é a Sam Verde. Essa aqui tem uma folhinha diferente, ó. É bastante pontudinha. Bem bonitinha as folhas dessa videira aqui. Eu tenho bastante dificuldade com ela. Ela pega muita doença devido a que pega a umidade. E ela ser uma uva fina. Então tem um pouco de dificuldade no prato dela. Mas tá aí, ó. A brotação. As brotações estão vindo. Vou tirar alguns brotos aí depois. Depois eu mostro aqui. E do lado aqui, mais pra frente, tem a estelbe, né? A estelbe também tá brotando. Já tá vindo com os cachinhos, ó. Os cachinhos estão vindo aí na ponta, tá vendo? Tem um brotinho aqui embaixo, vindo pra baixo, ó. Tem que tirar, deixar apenas uma brotação, né? Só sabe. Ó, aqui é um outro caso aqui, ó. Tem dois, ó. Um pequeno aqui e um grandão aqui em cima. Então é esse pequeno aqui a gente tira. Ó. Tem dois cachinhos aqui, mas tem que tirar. Tem que deixar uma brotação por gema. Aqui embaixo tá vindo um também, ó. A gente já tira antes dele desenvolver aí. Ó, aqui tem mais um. Então essa aqui é a estelbe, né? É um uvo gostosinho também ela. Pra cá, na ponta, né? Geralmente ela começa a brotar mais na ponta. Vim com mais força. Depois ela vai pra parte de trás. Mas aqui ainda tá um pouquinho devagar ainda. Mas as geminhas tão estourando aí, ó. Deixa eu filmar pro lado de cá, deixa eu pegar melhor. Olha, tão brotando aí. Bom, a Niagra tá aqui, ó. Ela foi a primeira que começou a brotar. Tá vindo bem forte a Niagra esse ano. Tem várias gemas aí com duas brotações. É, vou mostrar aqui, ó. Essa é uma uva que eu plantei ela aqui, ó. Em 2019, em março de 2019. É a Niagra branca, né? Então ela tá aqui. Vou mostrar os brotos dela aqui, ó. Tá bem grandão já. Olha só esse aqui. Tá bem grande. Tá vindo com bastante força, olha. Esse broto aqui, ó. Essa brotação. Tem mais uma aqui do lado aqui, ó. Vou ter até que arrancar. Vou mostrar aqui. Tá bem grande já. Ó. Bem grandão já a brotação, tá vendo? Então tem que tirar, né? A maioria das gemas... O vento tá forte, hein? A maioria das gemas tá vindo assim, ó. Com duas brotações. Isso aqui tem até três, ó. Vou tirar aqui. Olha. Aqui também, ó. Tá vendo aqui? Uma brotação aqui. E a outra aqui embaixo, ó. Então tem que tirar essa outra aqui. Deixar uma brotação apenas, né? Ó. Aqui tem mais uma. Ó. Os cachinhos ali. Então a gente vem aqui e tira, né? Bastante, hein, ó. Tem bastante peso. Eu vou até depois... Vou parar de tirar agora. Só mostrei alguns aí. Que ano passado eu fiz tempurá com esses brutos aqui, ó. Fritar esses brutinhos aqui com farinha. Ficou uma delícia, hein? É tempurá que fala, né, em japonês? Então tá aí, ó. Ó. Aqui mais um aqui, ó. Duas brotações da mesma gema. Da mesma gema, hein? Tá bastante, bastante assim, ó. Esse ano a Niágara tá surpreendendo. Ano passado ela produziu bem já. E esse ano também. Vai vir mais forte ainda que o ano passado. Aqui eu fiz uma poda longa, uma mista, né? Deixei cinco gemas aqui. E a maioria... A maioria não. Todas as gemas estão acordando, tá vendo? A poda da Niágara é com duas gemas, né? Parece. Primeira vez que eu tô podando a Niágara. Aí ali eu deixei três varas com cinco. E as cinco gemas acordaram, tá vendo? Então vamos aqui pro lado agora. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é o roo, né? Aqui é o roo, né? Aqui é o roo também tá bem bonita. Vou mostrar aqui. Vou subir aqui um pouquinho aqui. Olha aqui o roo. Aqui é a parte nova que eu renovei, né? Então, elas estão todas dessa forma aqui, ó. Aqui é a parte aí que foi renovada. Eu fiz a poda aqui. Lembra que deu broca? Eu cortei a parte grossa da videira aqui. Então essa aqui é a parte nova dela, né? Tá vindo com bastante força. Promete essa parte aqui. E eu vou mostrar a situação que aconteceu aqui. Triste mesmo. Deu até desânimo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Essa parte aqui não tá brotando. Tá brotando pouco aqui. Agora que tá começando a reagir. O que aconteceu aqui? Não sei se vocês lembram. Eu fiz um vídeo aí pra estimular a brotação das gemas, né? Fazendo aquele corte na gema. E depois daquele vídeo lá, que eu fiz aquele vídeo, eu fiz aplicação de enxofre na minha videira, né? Em todas elas. Mas nessa parte dela aqui, não sei se vocês se lembram, tinha a pasta bordalesa. Tá até aqui meio azulzinha aqui, ó. Volta um pouquinho ainda. Tá vendo? E tinha a pasta bordalesa. E eu não sabia. Foi a primeira vez que eu apliquei enxofre, calda sufocálcica, na verdade, né? Eu apliquei. Não sabia que não podia ter contato o enxofre com a pasta bordalesa, a calda bordalesa, né? E como aqui tinha nela impregnada aqui o resto da pasta bordalesa, então quando o enxofre bateu aqui, ele queimou. Então, depois que eu passei, que eu tava pesquisando, né, sobre esse assunto, aí que eu vi, aí eu fiquei com medo. Falei assim, ah, deve ter estragado tudo minha videira, né? Deve ter queimado. E dito e feito, olha só, queimou tudo aqui. Agora que ela tá começando a reagir, algumas brutações, tá começando a acordar, tá vendo? Então, onde tinha a pasta bordalesa, restos da pasta bordalesa, aconteceu isso, olha. Ó, isso aqui tá tudo seco aqui, ó. Então, aconteceu isso. Então, não pode, de jeito nenhum, juntar a pasta bordalesa, o caldo da bordalesa com o enxofre, que dá essa reação aí, queima, né? Eu não sabia. Aprendi aí na prática. É marinheiro de primeira viagem, né? Então, a gente não sabe tudo ainda, né, de videira. E como eu me empolguei, que eu achei o enxofre aqui no Japão, é a primeira vez que eu achei, né? Não tinha, tinha, né, mas eu não sabia qual que era. Então, falei, vou aplicar, né? Tava tudo dormindo ainda, né? Tava tudo dormindo aqui ainda, quando eu apliquei. Essa parte aqui não tinha pasta bordalesa, né? Essa parte toda aqui, por isso que não aconteceu. E nenhuma das videiras tinha. Só esse tronco aqui. Essa parte aqui, que tinha restos de pasta bordalesa. Bem pouquinho, né? Mas bem em volta, assim, das gemas. Acho que vocês se lembram aí dos vídeos. Até meio azulzinho aqui ainda. Então, nessas partes onde pegou a causa sulfocalse, ela queimou, né? Mas ela tá reagindo, ó. Tá bem devagar, mas tá reagindo. Agora, naqueles lugares que eu fiz o teste, aqui, ó, que eu fiz o teste, eu não sei se vai dar certo, né? Mas essa técnica aí, ela funciona realmente. Várias pessoas aí já comentaram comigo que fizeram e conseguiram, né? E no Japão, se faz isso aí, consegue. Então, o teste aí vai deixar pra uma próxima oportunidade pra ver os resultados, porque esse ano, realmente, eu fiz errado aqui. Deu ruim, né? Primeira vez que eu fiz, né? Não sabia. Primeira vez que eu usei essa calda sulfocalseca. E deu esse resultado negativo aqui. Então, a gente tem que mostrar, né? Não só as coisas boas, mas quando a gente faz coisa errada também, né? Aconteceu aí. Agora eu sei, né? Que não pode fazer mais isso. Mas vamos lá, vou mostrar aqui. Aqui do lado, aqui, eu tenho a pione. A pione tá no vaso também. A pione tá vindo bonita também, olha. As brotações aí, tá vindo com os cachos lá, já. O ano passado, deu dois cachos, ela. Mas o cachinho bem pequenininho, ruim. Esse ano, acho que já vai começar a produção dela. Eu fiz o manejo dela no vaso. Ela tava no chão, não deu certo no chão, por causa da infiltração de água aqui. Coloquei ela no vaso aqui, ela se desenvolveu melhor, né? E vamos aqui pro lado, agora aqui. Aqui é a Camp Bewerley. Essa é uma uva que eu gosto muito. E olha só como é bonitinho a brotação dela. É vermelha. Olha só, na ponta. Ela é bem avermelhadinha, tá vendo? Olha. Ela se parece com a Isabel do Brasil. E realmente tem uma uva no Brasil que eu chupava, que lembra esse gosto da uva do Brasil. Eu pensava que era a Niagra, mas não é a Niagra. Eu acho que é a Isabel mesmo. E ela é bem parecida com a Isabel, realmente. Ela é pretinha, né? O trato dela também, se você colhe ela antes do tempo, ela é bem azeda. Agora, se você deixa ela no tempo certo da colheita, ela fica uma delícia. Uma delícia mesmo. Olha aqui, os cachinhos vindo já. Tá vendo aqui? Olha. Ela dá um ombrinho, um ombro grande, tá vendo? Olha. Vou deixar umas aí com o ombrinho pra ver esse ano como vai ficar o sistema dela. Mas tem que tirar, né? Na verdade, deixar só a pontinha. Pra ela ficar dessa forma aqui, ó. Então, ela é bem bonitinha. Deixa no comentário aí pra mim saber se a Isabel, a brotação dela é igual. Essa coloração avermelhada, assim. Aí a gente vai ter uma ideia se realmente é parecida com a Isabel, realmente, né? Mas é uma das videiras que a brotação eu acho mais bonita aqui de todas que eu tenho, né? É bem avermelhadinha na ponta, tá vendo? Olha só. Ok? Olha aí. Então, aqui eu deixei, eu alonguei ela mais esse ano. Ela tá vindo pra cá, né? Olha. Até aqui. Ó. Aqui dois cachos também. Dois brotação aqui também, ó. Então, você escolhe o mais envolvido, né? No caso, esse aqui. E esse aqui você pega e tira. Esse aqui eu vou tirar depois, que eu quero comer esse aqui. Ó. Aqui tá vendo um por baixo aqui. Não sei se eu vou deixar. Talvez eu deixe, né? E tá vindo aqui. Que eu pudei com duas gemas, né? Em alguns lugares. Então, ela tá dessa forma aqui, ó. No muro. Fiz uma amarração nova, né? Fiz esse outro arame aqui, ó. Aqui em cima aqui. Aqui em cima. Pra puxar ela pra cá, né? Porque ela ia meio pra lá, assim, e caiu na casa do vizinho. Então, esse ano eu vou puxar ela um pouco mais aqui pro meu canto. Tá aí. E vou mostrar pra vocês aqui as novas agora também. Como que tá a brotação delas. É a Chinano Smile. Olha aqui. A Chinano Smile tá plantada aqui. Ó. Chinano Smile. Plantei aqui. Fiz uma plaquinha dela aqui. Março. 16 de março foi quando eu plantei ela. Ela tá plantada aqui embaixo. Veio... Três brotações. Veio mais, né? Tinha cinco brotações, né? Tô deixando as três por enquanto aqui. Tá vendo? Tá bem bonitinha já. Mas eu vou escolher uma só e depois deixar as três por enquanto, né? Vai que acontece alguma coisa. Mas talvez eu escolha essa da ponta ou essa aqui de baixo aqui pra essa tá um pouquinho mais vigorosa. A do lado de cá vai ser eliminada, né? Então, essa aqui é a Chinano Smile. Que é uma híbrida da Kyoho, né? É uma aparente da Kyoho aí. Mas mais fácil de cultivar. E aqui do lado aqui, a uva My Heart. Também deixei três brotações vindo. Olha aí. O vento tá muito forte, hein? Ó. Tem até quatro aqui. Vamos do lado. Tirar essa aqui. Uma brotaçãozinha. Deixar três por enquanto. E depois, quando crescer mais, eu escolho uma só. E vai ser a que vai subir, né? E lá no fundo... Vou voltar lá no fundo, lá. Vou mostrar que tá no vaso, né? Na caixa, na verdade, né? A chai muscate. Eu mudei a caixa. Coloquei numa caixa maior. Aqui tem 60 litros. Tava com 40, né? Eu achei melhor mudar antes, né? Dela acordar. Então, tá nessa caixa maior aqui, a chai muscate. E eu dei uma lida aqui atrás, depois que eu fiz o plantio. E vi algumas coisas diferentes aqui nas instruções. Que eu não tinha aplicado aqui. E por isso eu resolvi também mudar de caixa, né? Ela aceita... Ela aceita... Diferente das outras que eu tenho, ela aceita um solo mais argiloso. Então, é interessante. A chai muscate, você plantar num solo mais argiloso, mas ali fala que tem que tomar cuidado com a drenagem, tá? Então, não pode ser um solo muito argiloso. Ela gosta de um solo duro, argiloso assim, mas não tem que ter drenagem nesse solo. Então, eu misturei aqui, como o meu terreno aqui é bem argiloso, eu peguei bastante terra ali. E misturei aqui com o composto que tinha aqui, né? Pra não deixar só aquela... Aquela terra vegetal que tava. Então, tá misturada aqui a terra vegetal com a argila. E... E plantei ela aqui. Ela já tá acordando já também, olha. É, tá bem devagarzinho ainda, né? Tá acordando aí. E aqui, a Delaware, né? Delaware, nada ainda, nem sinal. Tá aqui, ó. Tá plantada aqui, tá nem sinal. É a que eu tirei do chão, né? Vamos deixar ela aí pra ver como que vai, né? Então, esse foi o vídeo de hoje aí, galera. Espero que tenham gostado aí, ver como tá o desenvolvimento das minhas videiras. Tem bastante videira aí, 10 videiras, né? É bastante, né? Tô querendo aumentar esse ano ainda. Mais pro final do ano, né? Quero comprar algumas outras aí, pra plantar aqui. E já vi já, a respeito do caramanchão aí, o material. Um amigo meu aí vai fornecer pra mim. E vamos fazer um caramanchão aqui no meu quintal. Vai ficar da hora. Acompanha aí o nosso canal. Não deixa de se inscrever se não é inscrito. E comenta aí a respeito da Alva Isabel. Gostaria de saber aí se a brotação da Isabel é avermelhada na ponta mesmo. Igual a minha equipe Beware. Ok? Um forte abraço e até outra oportunidade. Falou, tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto